E continua a saga da placa do Mercosul. Vai mudar de novo, tudo indica. Essa notícia foi sugerida por Ancapz e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem esse caso das placas do Mercosul. A ideia da placa era justamente ser algo mais simples, justamente para evitar custos na hora de emplacar o carro e coisa e tal. E, no entanto, o que o pessoal está reclamando é que não que aumentou a fraude, não sei o que lá, precisamos de mais dispositivos de segurança. Ou seja, o que o Detran está reclamando? Eles estão reclamando literalmente que a placa está barata demais. Eles falam aqui que a placa, não, porque a placa, no final das contas, ela acabou ficando mais cara porque está privatizada. Como assim? Não tem lógica. É o contrário. Ela está de valor menor, justamente porque você pode escolher onde você vai comprar. Se você tivesse só... Eles querem que volte o esquema que era antes, que o Detran licenciava determinadas empresas para produzir a placa e você precisava comprar naquelas empresas. Agora não. Do jeito que está agora, você pode comprar em qualquer empresa, desde que ela tenha autorização para produzir aquela placa daquele tipo, que ela consiga produzir aquela placa. Aí eles alegam aqui, não porque estão usando materiais diferentes. Amigo, quem se importa? É uma placa. Não tem diferença nenhuma isso daí. Já é um exagero você ter que andar com placa num país, pô? Já acha um absurdo esse tipo de coisa? Não tem que ter esse tipo de identificação automática de carro? Aí o pessoal fica assim, não, mas e se você atropelar alguém e fugir, não sei o que lá? E meu amigo, e desde quando placa resolve isso? Não resolve porcaria nenhuma no final das contas? É lógico, quem atropela uma pessoa tem que ser punido, não tenha dúvida. Mas placa é a última coisa que ajuda nesse caso, né? Enfim, no final das contas, o que está acontecendo? Uma pressão enorme de quem? Dos clientes? De quem usa a placa? Não. Quem usa a placa aqui é uma placa mais simples ainda. Ou nenhuma placa. A pressão é dos DETRANS e dos fabricantes. Fala não que acabou com a arrecadação do DETRAN, porque tinha um valor que você tinha que pagar, não sei o que lá, que olha só, o valor da placa é maior do que anteriormente praticado pela placa cinza. Eles estão comparando, não com a placa do Mercosul, com a placa cinza anterior. Por quê? Com a placa do Mercosul, diminuiu o preço. Com a placa cinza anterior, pode ter aumentado o preço, porque tem algumas diferenças. A placa tem uns mequetrefe qualquer aqui para colocar e coisa e tal. Eles tiraram algumas identificações de municípios e não sei o que lá, para facilitar. E isso é muito importante. Quanto mais simples for a placa, quanto mais básica for, melhor. Ah, mas tem o risco de fraude. E, meu amigo, e desde quando? Essas porcarias como, ah, não, botar a luz, não sei o que lá, botar iluminação, assim, não sei o que lá. Desde quando isso impediu alguma coisa? O cara que vai falsificar, ele vai falsificar do mesmo jeito. Não tem esse negócio de, ah, não, mas essa é uma placa falsa, não sei o que lá. Se o cara está com um carro com uma placa diferente do que ele tem no documento, ele está fraudando, não importa se a placa foi feita numa loja verdadeira ou numa loja falsa. Então não tem lógica essa diferença que o pessoal quer fazer aqui. O que esse pessoal quer? Eles querem roubar mais dinheiro do motorista. O cara que é dono do carro, ele vai ter que bancar aquela placa mais cara. Por quê? Porque aí satisfaz a arrecadação do Detran e não sei o que lá. E que, não, que fraude, má qualidade, que a fabricante de placa tem que pagar, não sei o que lá. Olha só, é uma besteira esse tipo de coisa. Não tem lógica nenhuma isso daí. Ah, placas de carro de coleção ficam mais inseguras. Cara, carro de coleção, cara. Carro de coleção é carro que não sai andando por aí na rua. É aquele escalhambé que velho, que o pessoal mantém lá. Acho bacana pra caramba isso, inclusive, você mantém carro antigo e coisa e tal. Já tive muita vontade até de fazer isso. Mas a verdade é que não é carro que vai ficar andando na rua o tempo todo. Não tem essa preocupação toda de, ah, não, pela I, que a placa tá insegura e não sei o que lá. Repara como é que é sempre o mesmo papo. Querem burocratizar, querem controlar, querem menos liberdade pras pessoas. Por quê? Porque isso dá dinheiro pro burocrata lá do Detran. Dá dinheiro pro fabricante de placa que é amigo do cara do Detran. Dá dinheiro pra esse pessoal sem vantagem alguma para o público final. Não tem nenhuma vantagem. Eu, por mim, tirava a placa de carro. Acho uma besteira esse negócio. É uma coisa que realmente não faz sentido nenhum você ter a identificação do veículo por placa. É uma evasão de privacidade enorme. Ah, mas e esse cara atropelar e fugir? De novo. Você tem dois problemas aqui. O problema é de você identificar o cara pra corrigir o problema do atropelamento. E você tem o problema do cara que é perseguido pelo governo. Que agora o governo consegue saber onde é que ele tá indo, o que ele tá fazendo. Então, uma coisa não contrabalanceia a outra. É lógico que atropela alguém e tem que ser punido. Mas jamais você pode obrigar a pessoa a se identificar previamente porque ela pode eventualmente vir a cometer um crime. Isso é um absurdo. Devia ser proibido placa de toda forma. E, lógico, deveriam ser uma placa. Quanto mais simples a placa, melhor. Essa ideia toda aqui da pressão dos detrans e fabricantes de placa, você pode ver que não é bom só por ver quem é que tá reclamando. Quem é que tá reclamando? É o consumidor final? É o motorista do carro? É quem emplaca o carro? Não. Quem tá reclamando é detran e fabricante de placa. Então você já sabe que é merda. Eles querem o quê? Eles querem roubar mais dinheiro de você. É isso que essa cambada de burocrata inútil quer de você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.